A sua história começa na sua mente. Tudo que foi criado, tudo que existe, tudo que está ao seu redor, dentro de casa ou mesmo fora de casa, foi criado por alguém. Consegue imaginar o poder que você tem na sua mente de criar e atrair para você o melhor, a sua melhor versão, o seu melhor sucesso? Como você acordou hoje? Que conquistas você quer para hoje? Medita, pensa. Qual a energia? Qual é o tamanho da sua fé? Certa vez, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para aquela montanha, mova-se daqui para lá e ela vai se mover. Como assim? Como mover uma montanha? Sim, se você estiver convencido, você vai receber exatamente na proporção que você acredita que merece. Então, diga para você mesmo, eu mereço muito, eu acredito que eu sou capaz, eu posso, eu confio, Deus vai me ajudar. Medite em todas as vezes que você caiu, a vitória é certa. Consegue se lembrar de todas as vezes que você caiu e que você levantou e que você não desistiu? Muitos desistem, mas esta palavra não faz parte do seu vocabulário. Medite em todas as vezes que você caiu, às vezes chorou, se decepcionou, ficou triste, mas você continuou. E você não continuou só como qualquer um, você continuou cheia de energia, cheio de energia, com esperanças renovadas, você aprendeu com as suas quedas. Você agora pode pegar um trajeto diferente, você pode fazer diferente. Acredite, 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 você é capaz. A sua vitória está aí dentro primeiro, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Está dentro de você. O que acontece aqui fora é só resultado do que você vibra por dentro. Ninguém dá o que não tem. Então, dê alegria, dê amor, dê esperança, dê perseverança. Lembra-se de todas as vezes, sim, lembre-se de todas as vezes que você perseverou, que você se emocionou, que por alegria saiu lágrimas dos seus olhos. Sinta essa energia, sinta essa energia aí no seu corpo. Respire profundamente, expire devagar. Inspire o sucesso, inspire a força, inspire a fé, inspire a esperança. Hoje é seu dia de vitória. Hoje, com a ajuda de Deus, você pode tudo. Você pode até mesmo mover montanhas. Mova os obstáculos, transporte-os. Desconstrua para você construir. Desconstrua, derrube inseguranças, medo, angústia, aflição, ansiedade. E construa, deposite toda a sua energia em segurança. Estou seguro, segura, protegido, protegida. Eu posso. Eu mereço. Eu sou capaz. Eu tenho equilíbrio. Eu tenho esperança. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir, não por sorte, mas por esforço. Porque eu sou capaz. Porque eu desenvolvi estratégias e habilidades. Pense nessas estratégias. Pense nestas habilidades. Você pode. Você pode ir além. Adiante. Sempre. Acredite. Hoje é seu dia de vitória.